Música Fala galera, bem vindos a mais um Figury Kings Bem, essa figura do anime Dragon Ball Z é o Mestre Kami, né? Lá fora conhecido como Roshi, Master Roshi É uma linha da Figury Colossum S-Cultures da Banprest O material é em ABS e PVC E a figura tem em torno de 12 centímetros de altura A figura teve lançamento em agosto de 2013 No valor de 1.500 ienes Na época, algo em torno de 35 reais A caixa da figura é uma caixa simples Uma caixa fechada, não possui janela E com muitas repetições entre elas, né? De closes da figura Logo na frente nós temos aqui um close Mais da face do Mestre Kami Essas figuras da Banprest Elas são distribuídas pela Cran King Para aquelas Cran Machines Que quem não sabe são aquelas máquinas de gancho Onde a gente coloca uma moedinha e pega o prêmio Temos aqui também o selo da identificação Da fabricante, né? A Banprest E aqui embaixo O anúncio, né? Do terceiro campeonato O Zukeitenkashi Budokai Lembrando que nós estamos aí no quinto campeonato Se eu não me engano, as votações ainda estão acontecendo Aqui atrás Nós temos mais algumas imagens da figura A figura por completo Aqui o que parece ser uma biografia Alguma informação sobre o autor Então vamos à figura Essas são as peças que vêm na figura O óculos do Mestre Kami Nós temos o cajado O cajado característico Temos essa base redonda, branca Assim como a haste para a fixação da figura Eu achei Para o tamanho da figura Eu achei uma modelagem muito boa Acho que Que teve razão Foi merecido Essa participação Desse escultor Nas finais desse campeonato Lembrando que também Os outros escultores participando Eram muito bons Eu não vejo nenhuma imperfeição Na pintura A gente percebe nuances de cor E degradê Em alguns momentos Nas dobras da roupa Nas dobras do short Nas tonalidades mais escuras Nas tonalidades mais claras O que eu acho legal É quando o escultor E o pintor em conjunto Conseguem passar para a gente Uma ideia de material Diferente do que é aquele Por exemplo A figura era toda de plástico E a gente consegue Perceber que aquilo ali É um tecido Por conta da pintura Ou da textura Que a escultura traz Alguns detalhes São bem relevantes De comentar Como o relógio A sola do tênis A barba Do mestre Kami A diferença de cor A tonalidade mais amarelada Nas pontas das barbas Nas pontas dos bigodes A feição do personagem Lembra bem Marca bem O personagem caricato Engraçado Que é o mestre Kami O detalhe da textura Do casco Da tartaruga Também é outro item Que o mestre Kami Usa bastante Eu acho bem característico O óculos aqui Podemos colocar o óculos Nessa posição Aqui mais em cima Ou A gente coloca aqui Lembrando que o óculos Ele é meio translúcido Então a gente consegue Ver bem através É uma figura Bem bacana Acho que o movimento Também que ela dá Eu acho bacana Figuras assim Que consigam passar Essa ideia de movimento De ação Mesmo sendo uma estátua Podemos ver também Como o cajado Do mestre Kami É bem detalhado As ranhuras Da madeira Retorcida Aqui na ponta E em toda Toda a extensão Do cajado Até o fim Os detalhes Das mãos E das unhas É uma modelagem Bem minuciosa Eu acho que Pelo detalhe De pintura Pelo detalhe De modelagem Pela característica Pela expressão Que o personagem dá Eu acho que Essa figura Vale uma nota Uma nota 8 Eu acho uma figura Muito boa Pra quem é fã da série Quem é fã do personagem Mesmo que não seja Fã dos personagens Eu acho válido Fazer A aquisição Dessa figura Hoje você não encontra Ela por menos De De 150 reais Aqui dentro Talvez você tenha Que recorrer Ao mercado externo Minha crítica Negativa No caso Vai ao suporte E a base Eu acho que a base Poderia ser trabalhada Alguma textura Como algum terreno E a haste Ela poderia ser Daquelas hastes Transparentes Que a gente vê Já em algumas figuras E também A falta de escala Durante Todos esses campeonatos A Banpresto Não definiu Uma escala Para as figuras Então a gente Sempre passa Informação de altura De dimensão Mas sem Dar a noção Para o colecionador Qual a escala Da figura Aparentemente Parece que eles estão Mudando isso Nesse último campeonato Vamos esperar aí Para conferir É isso gente Mestre Cami Da Banpresto Figure Colotion Para quem não sabe Nós também estamos Com uma fanpage No facebook Onde a gente Publica também Novidades Sobre o mundo Dos colecionáveis Então vai lá Dar uma conferida Valeu E até a próxima Tchau 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 Obrigado.